Fala pessoal, beleza? Trazendo pra vocês uma informação importante aqui, Hub e turma de TI juntos. Pessoal, o FBI diz, diz, ter derrubado a maior botnet que foi encontrada até hoje. Não dá pra saber se é a maior mesmo porque outras existem, mas o FBI alega ter derrubado a maior de todas as botnets até então, que tinha mais de 19 milhões de IPs. Nos Estados Unidos tinha muitos, acho que mais de 600 mil. E essa botnet estava sendo usada no mundo inteiro pra invasões, pode ser usada pra mineração de Bitcoin, pode ser usada pra deny of service. Mas o que é uma botnet, pessoal? Se você não nos conhece, Hub, Tecnologia de Negócio e Turma de TI, trazendo pra vocês conteúdo sobre informática, tutoriais hardware, software, redes periféricos e segurança da informação. Pessoal, uma botnet é uma rede de computadores, onde esses computadores ficam zumbis. Eles são computadores que são guiados por um computador principal e servem, o seu poder de processamento serve como um cluster pra atacar computadores, fazer invasões, fazer deny of service ou até minerar Bitcoin. E quando que você, o seu computador pode ser infectado e virar um membro de uma botnet? Quando você baixa um vírus que não vai causar nenhum problema no teu computador, mas vai deixá-lo escravo como membro dessa botnet pra receber comandos e segundo plano que você nem vai saber pra fazer ataques em sites e outros serviços. Descobriu-se que essa botnet, que era conhecida como 911S5, ela era espalhada nos computadores das pessoas por meio de VPNs, né? Por meio de VPNs gratuitas. Então, pessoal, pessoal, fica aí muito viajando com VPN, de marcas estranhas, que não conhece. Cuidado! A VPN que eu recomendo é sempre a do Kaspersky, tá? Kaspersky Premium, que eu sou VPN, tá bom? E tome muito cuidado com VPNs que você achou aí em qualquer lugar, não sabe do que se trata, quer mais que ela tenha o IP, você pode acabar transformando o seu computador num computador escravo. Tome muito cuidado. Bem, o FBI derrubou essa, mas outras podem existir. Tome cuidado, não custa investir um pouquinho, compre uma VPN de procedência e não deixe que seu computador se torne um bot pra ficar servindo de ataques e usar seu poder de internet e processamento. Gostou dessa dica? Quer aprender mais? Segue a gente e até a próxima!